A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês acham que simplesmente Um ato legal, de lei Resolve um processo Civil, de dor civil E psicológica dessa senhora? Nunca Então a reparação moral A reparação psicológica A gente ouvir essas vidas É um ato de reparação moral da gente É como se a gente estivesse reconhecendo Que essas pessoas lutaram por nós E muitas delas Elas não têm Elas não têm a consciência O reconhecimento De que as pessoas reconhecem elas Como alguém que lutou Pela sociedade, pelo coletivo A lutou e está lá atrás Não, a gente tem A gente tem algo A reparar nessa pessoa Não é só o Estado Que tem que reparar Financeiramente Ou dizer Você é anistiado político Não é só isso É a reparação moral Que ela atinge Psicológica e tal Por isso que Essa marca Essa marca Ela 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 é uma ferida Sempre aberta E é uma ferida aberta Porque se o Estado Não reprimiu ninguém Apenas amistiou Os torturadores E tudo mais Essa dor Essa ferida está aberta Então Não é assim Que a gente faz Então é preciso Que a gente tenha Um trabalho Longo Infelizmente As condições de verdade Dura muito pouco Elas não Então não é suficiente Para que essas feridas Possam Então por isso Que é um ponto Então você Então essas marcas Então você chega Em regiões de campo No campo Uma coisa que A gente está Chamando a atenção Quando a gente Chegou na cidade De Marim Para escutar O que aconteceu Em 15 de janeiro Em 1964 Que foi um confronto Entre os camponeses E o pessoal E o pessoal da usina Com a comunidade E depois a gente Foi fazer um trabalho De ouvir as escolas Ouvir os assentamentos Uma região como o Marim Que houve massacres E violências terríveis Você hoje Você tem dois assentamentos De um sangue Gera o que? Assentamentos E assentamentos Você chega lá E tem tudo acontecendo Assentamento Plantação Colheita Trabalho As pessoas trabalhando Então você vê Uma região que foi de violência Hoje você chega lá Tem dois assentamentos Rurais acontecendo E é uma região Você sabe que Marim Até hoje Tem um alto índice De quê? De violência contra a juventude Marim dos municípios Da Paraíba do Breche É a região que Se mata mais jovens Então imaginem Quer dizer No passado Se matava Porque lutava Porque o povo do campo Lutava por uma terra Mais social Por uma dignidade Para um acesso Aos bens Coletivos E hoje a gente tem Também uma situação Muito grave No caso do Marim Então essa violência Não interrompida Essa violência Ela também atravessa Ainda hoje Então a gente vê Eu por exemplo Já trabalhei com Drei-se-mães na polícia Então por exemplo Uma marca muito forte É a mentalidade No interior Dos profissionais De segurança pública De que Segurança pública É do Estado Não é da sociedade Aqui na universidade Segurança privada A universidade Não cuida da gente Eles cuida no patrimônio Isso é uma marca Porque como é que Um contrato De segurança privada Não protege pessoas Não protege vida Das pessoas Protege patrimônio É muito estranho Quando você vai fazer Um curso para a Guarda Municipal A Guarda Municipal Diferente da Polícia Militar A Guarda Municipal É prevenção É ações preventivas É atividades de prevenção Dos bairros Aí a Guarda Municipal Faz uma campanha Uma campanha Uma campanha Para ter o acesso A arma É como se eles não entendem Que a prevenção É como se no Brasil Na segurança pública Só tem um modelo reativo Não tem um modelo preventivo Nós ainda hoje Na segurança pública Nós só temos Um modelo reativo É só repressão Armamento Contenção Nós não temos Esporte à meia-noite Nós não temos Atividade de cultura Nos bairros Nós não temos Outras atividades Que façam a diferença Então eles confundem Segurança no Brasil É o número de pessoas presas É o número de pessoas Que entraram Na cidade mortas Isso é sinal de violência Como é que Isso de segurança É morte e prisão Isso de segurança Devia ser A redução da prisão A redução da violência Então até nisso Se confundem as coisas Então infelizmente Então quando a gente vai Trabalhar com a área de segurança A gente vai ver A guarda municipal Que deveria ser preventiva Querem ser policial Ele quer arma Ele quer ser igual policial Ele quer a fada Igual policial Ele quer a mesma cor Ele quer Vocês viram a fada Da guarda municipal Manchada como se fosse Guerra Como se fosse exército Que vai enfrentar As matas E que tem que Camuflar-se com folhas Quer dizer Entenderam? Quer dizer Como se A lei de segurança nacional Ainda ecoa Ecoa no interior Quando a segurança Preventiva Não deveria ser Nesse Outra coisa As guardas de presídios Eles são agentes Penitenciários Vocês estão vendo Que no Ministério da Justiça Existe a Secretaria Nacional de Justiça Secretaria de Segurança Pública A administração penitenciária Ela não é da segurança pública Ela é outra área É a administração da penitenciária É outra política Mas eles têm uma lei Para eles se transformarem em polícia Então é essa herança Vamos dizer assim Essa marca Quer dizer A gente militarizou tanto A segurança Que a gente confunde Segurança com exército Segurança com farda Com arma Com homens armados Fortemente armados Isso para eles É a segurança Isso é uma marca profunda E é tanto Que você vê Se você estudar A segurança No Canadá E em outros países Você vê que é totalmente Muito bem Outra coisa É que A polícia Da luz Outra herança Muito forte Os códigos deles Os códigos que regulamentam A profissão deles Ainda é do tempo De um velho O Brasil Nunca atualizou A legislação Com as suas forças Todos atrelados A ambientalidade E a exército Então para vocês verem Que é como se a gente Tivesse ainda No Brasil No Brasil em pé Ou seja Essa subordinação Ao exército Então isso é muito ruim Porque a polícia Se ela não se sente cidadã Como é que ela vai fazer A segurança cidadã Ela vai fazer A segurança do Estado E ela vai fazer A segurança Das classes dominantes Ela não vai fazer A segurança Da sociedade civil Por isso que Há essa confusão Na cabeça Dos profissionais Então a gente vai fazer Um curso aqui na universidade Fizemos durante cinco anos Aqui na universidade Um curso chamado Polícia comunitária Era um curso Que era para ensinar A polícia A trabalhar De forma preventiva Com mediação do conflito Com mediação do conflito Gerenciamento de crise Saber lidar com situações De conflitos Intrafamiliários Conflitos de rua Conflitos com comunidade Fizemos cinco anos O curso da universidade Fez isso Cinco anos Trabalhamos aqui Com diretor de escola Associações de bairro A segurança da universidade Também naquela época Na época do professor Jader Que sempre fizemos Todo esse trabalho De pensar com Com a comunidade Era um curso Que a gente fazia Que a gente envolvia Escola Comunidade Associações de bairro E aí Era fazer Porque não havia Diabo Quando houve Há dois anos atrás A formação Da guarda municipal Nós de um grupo de direitos Não somos pra dentro Da guarda Fazer a formação Nos chamamos Chega a justiça Colocou a necessidade Que fosse a universidade Fazer a formação E eu fui trabalhar Disciplina Movimentos sociais O que é que eu fiz? Eu levei a guarda municipal Pra dentro dos movimentos Vamos conversar Com os movimentos Porque vocês Vão sempre se colocar Numa situação De confronto Né? De que a movimentos Social Eu sou contra Então vamos fazer Outro movimento Vamos dialogar Levei eles pra Tijolinho Vermelho Que estava ocupando O prédio Antigo prédio Autopricana Levei eles pra Trabalhar com os indígenas Levei eles pra Comunidade do Oeste Ali depois De um instante Do Roger Levei eles pra Trabalhar com a comunidade Aqui do Geisel Ou seja Fazer eles dialogarem Com os coletivos Que lutam Por direitos Pra eles saberem Que aquelas pessoas E foi interessante Chegando Hotel Tropicana Pra entrar A guarda Não queria entrar Eu não preciso ter medo Eles estão recebendo Vocês Pra dialogar E a reticência deles Pra entrar Entramos Aí fomos lá pra cima Primeiro andar Pra uma sala E aí começou o diálogo Começou Começou No final O menino do Tijolo vermelho Diz assim E aí Passou o medo Então Passou o medo Quer dizer A gente é inimigo Estão vendo Como é que as marcas Continuam Profundamente Então Essa é uma coisa Muito Outra coisa Que a ditadura Deixou Ora Se a ditadura Vem Ou seja Se o golpe De estado Veio Para Interromper Um processo Que vinha De democratização Que o Brasil Entra nas reformas De base A gente ia avançar Em algumas reformas De base E interrompeu Esse processo Ou seja Se o golpe Veio justamente Para interromper Esses avanços Nos direitos sociais E econômicos Culturais Porque imagina Por que Paulo Freire Era odiado Porque Paulo Freire Nos anos 60 No mundo todo Estava se fazendo Campeão de alfabetização Havia o tema De enfrentar alfabetização Era preciso Que os países Só podiam desenvolver Se reduzisse Drasticamente O alfabetismo No nordeste brasileiro Chegando 60% De pessoas Não votavam Porque não tinham Não eram alfabetizados Imaginem vocês Que na década de 60 Está bem pertinho da gente Mais 50% Da população No nordeste Não votavam Porque era alfabeto Olha que coisa grave Olha que gravidade Olha Então quando Paulo Freire Vai ser coordenador Do Programa Nacional De alfabetização Quem é a primeira Pessoa presa Em Pernambuco? Paulo Freire Uma das primeiras Ele é raiz Porque o educador Porque nós educadores São tons perigosos Porque hoje Essa outra Contra o Paulo Freire De novo Que a gente fica escutando Por quê? Porque Paulo Freire Dizia que dentro da gente Tem um opressor Mas dentro da gente Tem um potencial De emancipação Que a gente é possível Que a gente é possível Olhar para dentro da gente E ver O general Que está dentro Do coração de Nazaré O escravo O escravo que está dentro do coração Com as pessoas Que a gente é capaz de transformar a realidade Doeu por isso Porque ele diz que a gente É um sujeito em movimento Isso é um sujeito em movimento Ele causa tanto medo Para a gente não se acomodar Que agora estão querendo tirar a história Agora estão querendo tirar a filosofia Por quê? Para a gente De novo manter-se Com desconhecimento Desinformado Para a gente poder não criticar E para a gente não poder querer mudar Essa é que é a grande Então por isso que essa marca Que você está dizendo Essa forma Então essa forma De lidar com segurança Essa forma De ter medo do conhecimento Essa forma De banalizar a vida De quem é lutador Eu fiz um projeto de extensão No 60 e na hora A noite Quem que trabalha Quem que estuda no 60 e na hora A noite Pobre Empregado doméstico E desempregado Fiz um perfil Da comunidade Do 60 e na hora E a gente ia trabalhar Direitos humanos A noite No 60 e na hora Quando tinha cobertura Dos movimentos sociais Na televisão Havia uma muda No colégio Conservador Aí eu Eu psicólogo Ao lado psicólogo O que acontece Com brasileiro Que ele não se identifica Com quem luta O que que aconteceu Com a mentalidade Da gente Ao longo de 500 anos De colonização Que a gente Quando vem o lutador A gente tem raiva Do sindicato A gente tem raiva Do MST A gente tem raiva De quem está na rua Há uma onda Que a gente já Começa a justificar Qualquer violência Que acontece Quem mandou Estar na rua O que que aconteceu Com o cidadão Existe um estudo De professor Henrique Da Unicamp Que ele estudou A análise do discurso Sobre os documentos Do Estado brasileiro Da presidência da República Eu nunca ia ler De Cachalo Branco Até Até Figueiredo É interessante A tese Ele vai dizer Que Que o tema Cidadania Olha só Sumiu Dos documentos Até o tema Cidadania Sumiu Já o momento Imagine A realidade Olha aí A análise do discurso Feita pelo professor Henrique Fazendo uma pesquisa Com Então Vocês estão vendo Que O cidadão brasileiro Essa marca Essa marca Porque É como se a gente Quando É como se a gente 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 Ele nem conhece Seu passado E quando ele começa a lutar Que ele recebe a repressão A gente em vez de defender O que foi reprimido Porque lutou por a gente A gente se volta contra O que lutou por a gente Então Isso é um processo A mentalidade excludente A mentalidade autoritária Ela faz a gente se voltar contra Justamente O que lutou por nós É muito esquizofrenia Né gente É muito esquizofrênico isso Que louco é essa nossa O que acontece com a gente Olha aí O autoritarismo Impregnando a gente E a gente não se percebe E a gente repete A gente repete Repete E fica um ato de repetição Por isso que o conhecimento Ele é para exercer A capacidade de criticidade É a gente se voltar Para rever isso Né Entendeu Por isso que essas marcas Elas são Elas são Se são 53 anos Né Imagina em quantos anos Né Pessoal A gente ainda não vai Ter que trabalhar muito Essas questões Né Abrir Abrir muita coisa Para a gente poder Né Mas é isso mesmo A gente está enfrentando Essa questão Né E a outra coisa É Esse também Esse estranhamento Há um estranhamento Na sociedade Em relação aos direitos humanos É como se os direitos humanos Fossem contra a sociedade Então Eu fico no programa de rádio Uma rádio comunitária Em Cruz das Armas O cara me chamou Nazaré Não vai Nazaré Eu disse Não, eu vou Nossa, vamos Tem que ir, né Vamos embora Enfrentar Cheguei lá Gente, sem mentira nenhuma O programa O programa era Uma hora de rádio Ele só me deu Cinco minutos Por falar O resto do ano Do tempo Era só Morreu alguém No gás Morreu alguém Alguém Matou Não sei o que Ou seja De uma hora de programa Eu tive Cinco minutos De falo Que comunicação é essa? Como é que a gente vai Construir uma mentalidade Né Ele não deixa A gente ter voz Quando tinha momentos De conflitos agrários Aqui Que eu ia fazer Mediação de conflitos Passam No índio Passam No michel da fazenda Tá, tá, tá A televisão chegava Não me dava voz A minha Que estava na mediação Por quê? Não é pra dar voz Às todas as partes Não é? Não é isso? Que se garante Então Por que que dá voz A voz que criminaliza O movimento social? Por que que não dá voz Para o entendimento Do problema? Por que que os índios Fecharam a BR? Por que a MESC fechou? Sabe quantos anos Eles estão Tentando tal coisa? Você sabe quantos processos Quantas pessoas Não, ninguém sabe As razões Mas aí vem Então Há também Esse estranhamento Né Essa coisa De estranhar As ideias emancipatórias Essa coisa De estranhar O tema dos direitos humanos Né E aí Passa a ser Como se Os direitos humanos Na década de 70 De fato Ele visitava as prisões Dom Marcelo Carvalheira Que morreu essa semana Dom José Maria Pires Dom Helder Câmara Dom Paulo Evaristo Armes Dom Fragoso Em Ceará Dom Ivo Loxay Que também em Ceará As primeiras atividades E direitos humanos No Brasil Como entidade Vamos dizer assim E justamente Eram advogados Sociólogos Autorocólogos Que eram católicos E que Ouviam Então chegava a mãe Chegava a mulher De Erzog Né Profundamente afetada O padre Ouvia Aquela Afeita Chamava os advogados Se faziam Um dossiê Se construiu Com o incimento Da violência Do Estado Se fazia um dossiê Esse dossiê Era reservado Porque tudo era proibido Era reservado Tinha que sair Camuflado Até para sair do Brasil Os dossiês Tinha que ser Camuflados Existe um livro Chamado O Clamor Que era o comitê Latino-americano Que era feito Também no interior Da igreja de São Paulo Que era O Greenhouse O Jaime Wright E outros Que eles Ouviam Pessoas que vinham Do Peru E do Chile Todas sem Líder sem documento Como diz Caetano Essas pessoas Não tinham Onde 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 Então A condição Justicipais Era justamente Esse lugar Que tinha Advogados Psicólogos Sociólogos Antropólogos Unicólogos Né Tinha o pessoal De imprensa No livro O Clamor Eu tenho Se você quiser Depois eu posso emprestar Tem o depo De um jornalista Que é excelente O que eles fizeram Para ir no Chile Para descobrir Para dentro E uma Da menina Dos filhos Que foi desaparecido Porque isso Foi uma das coisas Que aconteceu E o jornalista O trabalho Que a senhora Marisa fez Exemplar o trabalho Está lá Está lá um livro Um camorro Contando essa história Ou seja No interior Também Das condições Justicipais Também Tinha o pessoal Da comunicação Com um papel Muito importante Que era ouvir Informar Produzir A gente A gente tem que Estar conversando Entendeu Então por isso Que é importante O trabalho Que vocês E o curso Comunicação Também está fazendo Aqui Obrigada A gente Que ela tem Os filhos Até agora